Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o Grupo Parlamentar do PSD também gostava de conhecer muitas coisas sobre este processo, nomeadamente da venda e o processo subsequente. Aliás, nós pedimos reiteradamente que nos fosse enviada essa informação e essa informação não tem chegado. Por isso mesmo nós insistimos e por isso mesmo é que hoje o Sr. Ministro das Finanças vai estar na Comissão Parlamentar de Oceamento e Finanças a explicar esta matéria. Nós queremos conhecer tudo em nome do interesse dos portugueses. Ó Sr. Ó Sr. Primeiro-Ministro, falou aí das divergências entre o Governo e o Presidente da República e eu, com esta matéria, abalanço-me para um outro tema. Tem a ver com a questão do Montepio e da idoneidade do Presidente da Associação Mutualista. Afinal, parece que estava tudo bem, dizia o Sr. Ministro da Segurança Social. Está tudo bem, está tudo esclarecido. Quem tem a responsabilidade é a SF, não é o Governo. E o Sr. Presidente da República deixou muito claro que era preciso clarificar esta matéria. E é porque uma Associação Mutualista que tem 630 mil sócios, que tem ali as suas poupanças, tem que ser obviamente muito escrutinada e quem está à frente desta entidade deve ser altamente escrutinada também e a sua qualidade do ponto de vista de idoneidade deve ser muito bem demonstrada. E, por isso, a minha pergunta é muito simples. Porquê é que o Governo, então, ao fim deste tempo todo, vem alterar a sua posição e, afinal, quer clarificar o que antes já estava tão clarificado? Muito obrigado. Obrigado! Obrigado!